Gente, eu dou um recadinho da oficina dos óculos, aliás, já falo pra você. Você que precisa fazer seus óculos, pra perto, pra longe, né? Faça na oficina dos óculos, porque trabalha com as melhores marcas, um bom atendimento e um valor pequeno. Você vai pagar pouquinho, pouquinho. Só que tem uma promoção muito legal. Você falando que assistiu no programa Piracicaba agora, você fez seus óculos de grau, você vai ganhar um óculos de sol, proteção UV pra você. Olha que legal, gente. Comprou seus óculos, né, Tô? Eu vou fazer meus óculos. Aí eu posso pegar um óculos feminino pra minha esposa? Pode, claro que pode. Você dá de presente pra sua esposa um óculos feminino. Ou você, a senhora que vai fazer seus óculos, pode pegar um óculos de sol, porque é uma promoção. Fez os óculos de lentes, né? Pra perto, pra longe, completinho, armação, a lente e a armação. Você ganha um óculos de sol e pode dar pro seu maridão um óculos de sol. Gostou? É muito legal, né? Só na oficina dos óculos. E a oficina também trabalha com delivery. Ou seja, quebrou seus óculos, ai, soltou a lente, eu tô aqui em casa. Pode ligar que a equipe vai até a sua casa, retira o óculos, leva pra consertar e traz de volta. Olha o telefone aí. É o 9, ou desculpa, 98878-3238. 98878-3238. É oficina dos óculos, dois endereços. Benjamin Constant, 897 no centro. E Vigília da Silva Fagundi, 599 em Santa Terezinha. Oficina dos óculos. Vigília da Silva Fagundi, 599 em Santa Terezinha. 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 Vigília da Silva Fagundi, 599 em Santa Terezinha.